61 Fala galerinha do canal do Tio Alex, minhas fotos estão muito sujas, não sei se está para você ver Mas olha só, muito suja, eu deixei de propósito para poder lavar Vamos lavar? Água à vontade, desmonta sua flauta Água à vontade, tá? Falar em água à vontade, aqui em Brasília a gente está sofrendo com racionamento de água, galera A água aqui está quase acabando Tem tanto tempo que eu me desmonto a minha flauta com trauta que ela está dura para desmontar Olha só, enchi um potinho aqui com água, beleza? Pega as partes da flauta aqui à vontade Isso aqui é da flauta com trauta Olha a diferença da flauta doce Olha o tamanhozinho, ó, lavou, joga de volta aqui dentro Ok? Ó, isso aqui é o corpo da flauta doce Lava mesmo assim, ó, deixa água passar por dentro, ó Beleza? Pronto, joga lá de volta Fora a pílula, mesma coisa Se você puder enfiar o dedinho para ajudar a limpar, ó É água mesmo, sem medo, galera Beleza? Ó A bucha nós não usamos Nós não usamos bucha Porque a bucha se lava a louça Então desmonto também a flauta com trauta, mesma coisa, ó Lava sem medo, ó Tampa aqui embaixo para a água escorrer pelos buraquinhos, ó Se você fizer isso toda semana, a sua flauta sempre vai estar limpa E você vai se livrar de ter problemas com alguma bactéria, alguma coisa, né E flauta nós não emprestamos Então aqui, ó, está limpa Ah, e agora, Tio Lopes, como que nós vamos pôr para secar? Tranquilamente Não precisa passar pano, não precisa passar nada Usa a mesma vasilinha que você usou para lavar Coloca elas aí Bonitinhas, suas flautas Coloca elas assim para cima Vem aqui numa parte No caso aqui eu tenho uma janela Você deixa aí na sua janela da sua casa Cuidado para não cair Deixa no local que seja É... Fácil de você pôr para secar Beleza? No caso aqui Você deixa lá e esquece Daqui uma hora ela está sequinha Tá bom? Valeu galera É assim que se lava a flauta sem medo Se quiser lavar no banheiro também, no chuveiro, pode lavar Mas eu não sou um modelo muito bonito para chover Então, valeu galera Obrigado